Ontem o São Bento entrou em campo contra o São Paulo. Tentaram, mas não deu para o time do interior. Veja só. O São Paulo está nas quartas de final do Paulistão. A classificação com duas rodadas de antecedência veio após a vitória contra o São Bento. O Tricolor dominou o jogo e venceu o time de Sorocaba sem nenhuma dificuldade. O São Paulo abriu o placar no finalzinho do primeiro tempo. E só para variar, o gol foi de quem? Dele, Galopo. Foi o sétimo gol do argentino, que agora divide a artilharia do campeonato com o Roger Guedes do Corinthians. No segundo tempo, Pedrinho aproveitou a sobra e ampliou para o São Paulo. Nos acréscimos, ainda deu tempo do atacante Caleri de cabeça deixar a marca dele. 3 a 0 o placar final. Com a derrota do São Bento, que está na mesma chave do Corinthians no grupo C, O Timão, mesmo sem entrar em campo, também se garantiu no mata-mata do Paulistão. Está aí! O São Paulo se encontrando em campo, né? O Rogério Senne mandando bem, comandando aí a equipe.